Dona Marta ficou 50 dias parada por conta da quarentena, mas agora resolveu voltar para a rua. Ela trabalha como ambulante há 30 anos no centro de Goiânia e conta que já estava faltando dinheiro em casa, até mesmo para o essencial. Voltei ontem de ontem, porque se eu não voltar eu vou ficar na rua, porque eu pago aluguel, vou passar fome. Você não conseguiu receber o auxílio? Eu recebi só a primeira parcela, mas só o aluguel foi embora. Os ambulantes estão na mesma categoria das feiras especiais e não poderiam montar as barracas na rua, segundo o decreto do governo. Marta sabe disso, mas disse que não tinha outra alternativa. Se eu tivesse outra opção eu não viria. Se eu tivesse dinheiro para ficar dentro de casa eu ficaria, lógico, mas eu não tenho. No centro de Goiânia o movimento está ficando cada dia mais intenso. E não é só a presença de ambulantes que chama a atenção não. Muitas lojas que não se enquadram como essenciais estavam de portas abertas. A preocupação é grande porque os casos de coronavírus vem aumentando com uma velocidade ainda maior aqui no estado. Nas últimas 48 horas foram 150 novos casos confirmados, além de 15 mortes. A taxa de isolamento social caiu para 37%. É a segunda menor de todo o país. Só perde para o estado do Tocantins. Jefferson saiu de casa com a família para comprar presentes. Ele conta que é a primeira vez que sai com a filha desde quando começou a quarentena. E que ficou assustado com o movimento no centro da capital. A gente acha que está tudo certo e que acabou, mas não acabou não. Eu acho que a gente tem que se prevenir mesmo, né? Igual, por mais que a gente está de máscara e tudo, mas o certo é que quem puder ficar em casa, ficar em casa.